Recebo aqui com muita honra o meu colega. Ele é delegado de polícia e um dos melhores professores de processo penal do Brasil. Eu estive recentemente fazendo palestra na Faculdade de Direito Mário Schember, em Cotia, e vi o carinho com que ele foi saudado pelos alunos. É o professor Paulo Sérgio Maluf Barroso, meu querido colega, e fico feliz de ver um operador do direito, um cultor do direito, tão competente, vir aqui para a gente discutir temas relacionados ao processo penal. Muito feliz e me ajudou muito na atualização da minha obra. Um abração.